Fala pessoal! No vídeo de hoje mostraremos uma grande movimentação acontecendo no mercado. Líderes com mais de 14 anos de Herbalife e que também tiveram experiência na Juness, duas gigantes empresas internacionais vêm se movimentando junto a um bloco conhecido como GM12, encabeçado por Shell Guima. Já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos ao vídeo! Shell Guima, líder do GM12, respeitado grupo que alcançou grandes resultados no mercado de produtos físicos, dessa vez vem quebrando recordes também no mercado de produtos digitais. São mais de 10 anos de história do grupo GM12 e que agora vive uma nova fase e onda de crescimento também no digital. Recentemente, grandes lideranças da Bahia como o triplo diamante Linaldo Issa e sua equipe, e também a Trilha Diamond, o trio que ficou famoso por treinar e capacitar líderes em todo o Brasil, além de serem autores de livro que fala sobre o nosso mercado, fecharam parceria com o GM12 de Shell Guima em sua nova operação. Que diga-se de passagem, Shell já está quase chegando no último nível de graduação da DD Corporation. Shell Guima! Shell Guima! Família Black Diamond Mas a grande notícia é que existem fortes rumores que o GM12 fechou com um líder que possui uma vasta experiência no mercado Mais de 14 anos de Herbalife e também passagem pela Gilneze Não menos importante, recentemente Shell Guima fortaleceu seu grupo com a chegada do top 1 da empresa mais global Tiago Lima, que fará um pronunciamento nos próximos dias Nós do Multinível News estamos de olho em todas as movimentações do mercado E essa movimentação certamente é uma das maiores dos últimos dias Em breve voltaremos com mais informações e estaremos ligados nesses novos pronunciamentos que virão Por hoje é isso pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal Beijo do News! E aí E aí E aí E aí E aí